Eu vou te apresentar agora o Jefinho, é o rapaz que vai aparecer aqui. Cadê o menino? Jefinho é o seguinte, de acordo com os investigadores, é um dos maiores ladrões de carro da história do Brasil. Esse cara é mão leve, não é fácil não. O Jefinho chegava a roubar quatro veículos por dia. Nós não temos a entrevista, o depoimento que ele deu ao delegado, mas conversando com investigadores descobrimos. O delegado perguntou, rapaz, se você é tão bom quanto você pensa, você não pensou nunca em roubar mais do que quatro veículos por dia? Ô, doutor, mas sabe o que é, né? Eu tenho que prever o risco, quatro tá bom. Pra que ambição? Ambição é que derrubou, né? Olha a conversa do Jefinho. Quanto que ele ganhava por veículo roubado? 500 reais. O cara dizia, doutor, eu ganho 2 mil reais por dia, eu não posso ser assim tão obcecado por dinheiro, senão uma hora eu caio, né? Tem muito risco. Mas eu roubo mesmo. Deixou eu roubo. Roubou tanto que agora tá na cadeia. Olha o rostinho do sem vergonha. Numa das últimas ações, ele não sabia que tinha uma câmera filmando tudo. E esse vídeo vai ajudar a incriminar o Jefinho. Põe no ar. Foi preciso uma operação conjunta das polícias civil e militar para prender Jefferson Cruz de Andrade. Apontado como um dos maiores ladrões de carros na Baixada Fluminense, Jefinho, como é conhecido, era investigado desde o ano passado. Temos já contra ele 10 investigações finalizadas com autoria definida. Motoristas de transporte por aplicativo são as principais vítimas do criminoso, segundo a polícia. Estas imagens de uma câmera instalada no interior de um veículo mostram Jefinho, que usa um boné e um comparsa em ação. Motorista e passageiro são obrigados pela dupla a entregarem os celulares e em seguida descerem. Na sequência, Jefferson assume o controle do carro. Os criminosos fogem em alta velocidade. Sempre agressivo, com utilização de arma de fogo, com violência, sempre ameaçando de morte, com extrema violência. Em diversas outras vítimas também narraram a mesma conduta dele. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária por roubo majorado. Segundo a polícia, depois de preso, o próprio criminoso admitiu na delegacia ter roubado mais de 50 veículos na Baixada Fluminense. E que chegou a roubar quatro carros num único dia. R$ 500,00. Esse era o valor recebido pelo criminoso por cada veículo roubado, de acordo com os investigadores. O próximo objetivo da polícia é identificar os receptadores. Nós já temos informações que ele costumava entregar os veículos numa comunidade. Porém, a gente não tem uma exatidão ainda e motivo pelo qual a investigação ainda vai continuar. E agora é torcer que a justiça deixe esse cara na cadeia, porque ele não tem nenhum direito de viver em sociedade. Um ladrão desse, que rouba quatro veículos por dia, demorou para ser engaiolado. É ou não é? Obrigado. Obrigado.